Música Sorri quando a dor te torturar E a saudade atormentar os seus dias Tristonhos vazios Sorri quando tudo terminar Quando nada mais restar Do teu sonho encantador Sorri quando o sol perder a luz E sentir-lhes uma cruz Dos teus ombros cansados Daredos Sorri vai mentindo a tua dor Que ao notar que tu sorris Todo mundo irá supor Que és feliz Sorri Foi mentindo a tua dor Que ao notar que tu sorris Todo mundo irá supor Que és feliz Que ao notar que tu sorris 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 Obrigado.